Oi, ai Acordei aqui, né É isso aí, né, mano Dormi na rua porque eu não tenho casa, né Nesse pique aí no meio das caixas ali Aqui é bem confortável, não foi muito frio É isso aí, né Bom, rapaziada Tamo aí, mano, pra começar mais um videozinho pra vocês, pode crer E é isso aí, mano Espero que vocês estejam gostando aí dessa seriezinha aqui, mano Sériezinha tá como? Muito top Então deixa o likezão pra nós aí, vamos bater 15 likezinhos E hoje, mano, aqui, mano, tá ligado A gente vai procurar um emprego, mano Um emprego aí legal, tá ligado Vamos ver aí se a gente consegue, sei lá Fazer um trabalho de lixeiro, tá ligado Vamos aqui no lixeiro Vamos ver que trabalho que vai ter aqui ou no Uber Eats Tá ligado, vamos no Uber Eats primeiro ver o que tem lá E aí depois a gente vê os trabalhos legais aí, certo E, mano, no último episódio, velho Curti pra caraca aí, mano, pegamos bastante coisa aí Bastante visualização e tudo mais, tá ligado Eu curti demais, a gente ganhou esse carro aqui do menor Tá ligado? Então só vamos aí, mano É, vamos lá ver aí E é isso daí Mas no último episódio aí, mano Eu conheci um cara aí, mano Acabei de chegar na cidade e conheci um cara aí Que ele me deu uma... Uma ajudinha aí, né, mano? Então só vamos aí, rapaziada A gente tem que se preocupar agora Com comida, tá ligado? Eu não sei aqui se tem... Tem um limite de comida aqui pra gente comer, tá ligado? Mas é isso, vamos trancar o carro aqui Vamos ver aqui se a gente consegue aqui, rapaziada Eu vou fazer a entrevista aqui de emprego E já já eu volto com vocês Falando se a gente foi aprovado E se a gente foi aprovado Trabalhando aqui com vocês Pode crer, tamo junto Bom, rapaziada E eu passei aqui, mano Na entrevista de emprego que teve ali, tá ligado? Eu passei Passaram eu Então vamos aqui retirar a nossa moto aqui Pra gente fazer umas entregas aí, né? Deixa eu ver se já retirou a nossa moto Vixe, calma aí que eu acho que... Deu ruim Pera aí Aí, rapaziada Ó, vamos aqui iniciar aqui o nosso expediente Vamos aqui retirar a moto E só vamos aí entregar um pouco de pizza aí, mano Conseguimos aí o primeiro emprego Nossa, hein, rapaziada Vamos ver aí se essa motinha vai conseguir Andar bastante Essa motinha, pelo que eu vi, bem ruim Ah, deixa eu parar aqui Pera aí, deixa eu só botar meu capacete aqui rapidinho Tá bom, rapaziada Vou colocar o capacete Porra, né, mano Esse cara aí falou que eu não preciso de capacete, tá ligado? Então eu vou sem capacete, meu Tamo junto E, mano, rapaziada Aí, rapaziada Ó, 600 metros aí Da nossa entrega aí, mano Eu já quero pedir pra vocês aí, mano Se inscrever no canal aí, rapaziada Tá ligado? Tamo uma ocasião aí, mano E só vamos que essa nova seriezinha aqui Tá bombando, né, rapaziada? Vai ficar bacana essa série Pretendo trazer aí em outros servidores também, tá ligado? É, por temporada Se cada temporada eu vou pro servidor Faço uma coisa diferente, tá ligado? Já tem um servidor aí, mano Que eu pretendo entrar pra polícia Vocês vão ver que top que vai ser, rapaziada Muito massa, tá ligado? Fazer a entrega aqui então, mano Deixa eu ver essa entrega aqui, mano Entregar aqui Vamos ver aqui o comprador Ó, o comprador ali, ó Maconheiro safado Maconheiro safado Brincadeira, rapaz Ó, vamos, mano Aí, ó, como é que anda Achei da mãe, padre Dou uma catucada no teu boguinho Que tu vai ver só Recebemos mil, rapaziada Por entrega, mano Olha só Mano, na moral, rapaziada É muito apelão, mano Mil por entrega, velho Se eu fizer dez entregas Eu tenho dez mil, mano É isso A gente precisa de um dinheirinho É, eu preciso comprar umas comidas lá Porque, né A minha mochila, no caso Aqui no meu bolso Que não tem nenhum chocolate Pra eu comer aqui Daqui a pouco eu fico com fome aqui, né, rapaziada Agora são vinte e três horas aqui Vinte e dois minutos, hein, rapaziada Vinte e três minutos agora Só vamos, rapaziada Vou voltar lá, mano Na estação lá da pizza E já eu volto com vocês Bom, rapaziada Novamente aqui, mano Quinhentos metros aí Da nossa lugar de entrega Eu vou botar aqui a câmera Pra vocês E primeira pessoa Pra vocês sentirem a brisa, mano Sente a brisa, rapaziada A primeira pessoa, ó Sente só a brisa Da Juliette do pai, ó Sente que brisa que é, rapaziada Da câmera no peito, ó Muito feia, né, rapaziada Prefiro deixar a câmera ali mesmo Que fica mais bacaninha, tá ligado Então só bora, mano Beleza, rapaziada Chegando aqui na estação da pizza Aqui, mano Tá ligado? E é isso aí, mano Vamos pegar o emprego aqui, pai Bom, rapaziada A carteira aqui é a próxima entrega E a próxima entrega tá logo aqui Eu vou dar uns cortezinhos aí, rapaziada Tá ligado? E na hora que eu parar aí O serviço, né, mano Vocês já viram como é que funciona o serviço E na hora que eu parar o serviço Eu já volto com vocês aí A todo vapor, rapaziada É isso aí, mano Rapaziada Chegando aqui já na casa do véio aqui, mano Eu acho que é o senhor que pediu, tá ligado? Então vamos aqui, mano Vamos aqui entregar aqui, mano Eu não vou ficar gravando Tipo todas as entregas que eu fizer, tá ligado, mano? Senão vai ficar muito longo o vídeo pra vocês aí, tá ligado? E é isso aí, mano Vamos esperar o gayzão vir aqui, mano Cadê? 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 Cadê esse trouxa do caralho? Cadê? Tá ali Aposto que tá ali, ó Vai sair por aquele portão ali, eu acho, hein Nossa, doutor Que demora, doutor Tá achando que eu sou Sou palhaço, doutor? Sou Ó, ainda vai dar a voltinha ainda, doutor Ah, doutor Um dia tu vai ver na Ferrari, pai Eu vou passar por cima do C Vamos voltar lá, rapaziada Ih, o cara fica encarando, fia Pega Vamos voltar lá, rapaziada Pra estação da pizza, mano E é isso, rapaziada Só vamos aí, mano Vamos fazer esse percurso aí durante um tempinho E aí já já eu volto com vocês aí Com o dinheirinho aí Pra gente poder fazer uma comprinha Lá no hospital, ó Lá no mercadinho Pode crer, rapaziada No mercadinho comprar uns Uns doces pra mim, né, mano Porque eu gosto muito de doces, né, rapaziada Eu gosto de doces Eu gosto de caminhão docinho Oi, bela moça Tchau, bela moça Caralho, mano Essa bela moça aí, mano Pô, só porque eu chamei ela de bela moça, mano Caralho 700 conto só, mano Bom, rapaziada Chegando aqui no central Onde eu peguei minha motinha aqui Eu vou estar entregando a moto pra eles aqui Que eu já consegui fazer uma entrega boa, tá ligado Uma entrega aí relativamente muito boa O que eu tenho que fazer aqui, né, mano Aqui simplesmente eu venho aqui Encerro o expediente Olha lá, minha motinha vai ficar aqui, tá ligado Aí simplesmente só eu vim aqui, ó E apertar aqui de novo Era pra ela sumir, né, mano Mas ela não sumiu Então beleza Deixa a moto aí Bom, vamos ver aqui a carteira Deixa eu puxar minha carteira aqui pra nós ver Estamos com 7 mil aqui, rapaziada E é isso, mano Deixa eu ver aqui se parece fome aqui Em algum lugar assim, mano Não aparece nenhum bagulho de fome Assim, nada disso, né, mano Eu não sei onde a gente sente fome aqui Então não, mano Mas vamos lá ver lá Se dá pra comprar um E tem alguma comida pra nós aí Tá ligado Ver se tem alguma comida pra nós aí Na cidade aí, né, mano Ver se Chegou já o suprimento Porque da última vez que eu fui comprar Tava sem suprimentos, tá ligado Vamos lá daqui de cima aqui E é isso, né, rapaziada Só vamos dar uma ida lá então Dar uma acelerada com o nosso carrinho Pra testar ele, tá ligado Que eu ainda não testei ele Se pá também, rapaziada Eu posso gravar um videozinho Fazendo o test drive aqui do carrinho, mano Dando uma fuga, sei lá Brincando, tá ligado Ele parece que não anda muito não, mano Mas é o carrinho aí Pra quem começou ontem na cidade Já conseguiu pegar esse carro aqui Por um precinho bem bacana aí O amigo ajudou nós Falando isso, depois tem que pagar ele Mas o carrinho, ó Se pisar, o carrinho anda, viu, mano Quanto mais pisa, mais ele anda, né, mano? Ai, rapaziada Tirar o cintinho aqui, mano Vamos aí nessa loja aí, mano Nossa, tá de madrugada, mano Eu tô com frião Três horas da manhã Eu aqui no mercadinho Aqui vendo se tem uma comida pra mim, mano Deixa eu ver Celular, kit de reparo Mochila É, mano Eu acho que não tem Muita comida aqui não, né, mano? Eu acho que não tem não Coisa aí com algum deus aí Que tá acontecendo com o suprimento da cidade aí Né? Porque Né? Não Não tá muito bacana Vamos fazer o seguinte, então Vamos abastecer ali o nosso carro Ali no posto ali na frente Tá ligado? Vamos abastecer o nosso carro aqui E vamos lá na praça Ver se tem alguma pessoa lá Que a gente conhece Conhecer mais pessoas aí, né? Como eu sou novo Na cidade aí Eu não conheço muitas pessoas Então vamos ver se a gente acha umas pessoas aí Pra gente conhecer, né, mano? Abastecer o carrinho aqui, né, mano? Pica Aquele jeito lá Pique Pique chavoso Aí, rapaziada Tanque cheio, né, mano? Tanque cheio É isso Só bora, né? Dá uma ida lá na praça Eita porra, mano Ih, mané Ih, qual que foi da brisa, pai? Qual que foi da brisa, mano? Fica ou não, pô? Que eu sou louco aqui Eu empurro o meu carro, tá ligado? Sou muito forte, pô Prontinho, prontinho, pai Prontinho, então Vamos usar as ordens aí, né, pai? Só vamos Vamos lá na praça lá Ver se tem alguém lá, mano Tá ligado? Deixa eu marcar a praça aqui no GPS, mano E também tem que guardar esse dinheiro Aqui no banco, mano Porque O fluxo de assalto aqui nessa cidade aqui Eu não sei como é que tá ainda Porque, né? Sou novato na cidade aqui, né? Então Tem que ver o fluxo de assalto E, mano Aquele cara que a gente conheceu No primeiro episódio, né, rapaziada? Na primeira Quando a gente chegou na cidade A gente conheceu aquele cara Eu tô com o número dele aqui, cara Só que Eu acho que ele não tá Pela cidade agora, tá ligado? Eu não sei se ele tá, né? Mas eu já falei pra ele Quando ele precisar de alguma coisa É só ele me acionar Se ele tiver algum trabalho pra mim É só ele me acionar, né? Deixa eu ver se tem alguém aqui, mano Não tem ninguém, não Deixa eu ir mais devagar aqui, rapaziada Porque, né? Na praça, assim É bom andar sempre muito devagar Porque senão acaba que É... Acontece alguns problemas, né? Perto da praça, né? Que vocês já sabem, né? O que que acontece, né? No primeiro episódio Já aconteceu isso com a bicicleta, né? Eu não quero que aconteça Com o meu carro, não, né, mano? Meu carro lindo Maravilhoso Ih, olha o cara de TR aqui, pai Mané, só tem carrão aqui Jogado aqui, mano Deixa eu ver aqui no banco aqui, mano Já passar... Passar aqui já o... Ih, o banco só... Aqui, ó O banco só funciona das sete horas Tá certo Esperar das sete horas aí Pra gente poder guardar Deixa eu ver esse carro aqui Se tem alguém nesse carro aqui Fechado também, rapaziada Aí, mano Aquele cara lá Tem cara que é... Que é gays, mano Rapaziada Eu vi aqui, mano Vamos... Vamos, sei lá Vamos mudar o nosso look ali, rapaziada Porque... O que que pega? Como não tem ninguém na praça Melhor eu ir mudar meu look... Ih... Bracinho Dinossauro Deixa eu ver aqui se eu consigo catar uma roupa mais bacana aqui Uma mochila, talvez Uma mochila Botar uma mochilinha nas costas Bem que não é bom exalar facção, não Porque eu não sou de nada, tá ligado? Ah, vou pôr uma barba aqui, mano Vou pôr uma barbinha diferente aqui, ó Essa barba aqui, ó Ih, caraca Aí buga o cabelo, né, mano? Aí não, mano Aí eu boto a barbinha bonitinha Buga o cabelo Mas aí eu boto a barba e lanço o bonezão pra trás Caralho, mano É de bandido Ficou de bandido, pai De bandido Bandido da quebrada Ninguém pega Tá ligado, mano? Ó a barbona do bicho Ó o papai não é o preto aí Ave Maria Papai não é o cabelo preto Tamo junto, filho Bom, como já tá quase abrindo o banco, mano Eu vou lá Ih, caralho Carequinha lá Depois eu vou trocar o cabelo, rapaz Mas bom, mano Falta menos de cinco Menos de seis minutos aí Pra poder fechar o Abrir o banco Vamos ali ver se a gente abre o banco ali, mano Tá ligado? A gente abre o banco não, né? A gente vai esperar abrir o banco Pra poder criar a conta ali no banco Pra poder transferir o dinheiro, né, mano? Espero que a Espero que o Que a minha chefe ali Do A minha chefe lá já falou Que pra eles Poder como? Ficar Esperto comigo já Que eu já ia vir aqui Criar minha conta ali no banco, né? Então vamos ali criar a continha no banco Vamos aí Vamos aí Ó, o nome do banco aí é Não sei que nome que é esse Mas vamos aqui criar a continha no banco aqui, mano Seguinte, mano E-mail A gente já tem uma conta aqui, então A gente já tem uma conta Ah, ela já Ah, é Eu esqueci Eu criei lá antes de Antes de trabalhar lá Eu já tinha criado, tá ligado? Eu Que eu tive que ir lá Pra trapar A carteira de trabalho só assina Se eu tiver uma conta no banco Lá, né, mano? Eu tinha esquecido Então, mano Vamos A gente tá com sete mil, mano Na mão, né? Que a gente conseguiu trampando lá Vamos por Vamos guardar seis mil, mano Vamos guardar seis mil aqui Na humilda O medo de ser roubado é muito grande, tá ligado? Pronto, agora tamo com mil E cento e poucos Pra gente conseguir comprar alguma Alguma, né? Algum Algum elemento aí Pra comer, né, mano? Porque O pai aqui já tá roncando Depois eu vou ver com algum deus aí Como é que compra comida aqui Porque Eu não tô vendo Eu não Consigo Ver muito bem a minha fome ali na tela, né, mano? Depois Daqui a pouco do nada Eu caio de fome aqui, tá ligado? Isso é ruim pra caralho, mano Então Tem que ver lá se precisa comer Ou se não precisa, tá ligado? E, mano Eu curti o primeiro trabalho, tá ligado? No caso Esse aí foi o nosso primeiro trabalho aqui Legal Tá ligado? Um trabalhinho legal pra nós Vamos ver aí O que vai gerar aí agora, né, mano? Vamos ver se a rapaziada Vai gostar aí do nosso trabalho E também, mano Esse trabalho é Tipo assim Só pra mim obter uma grana Uma fonte de renda, tá ligado? Porque, tipo assim Na hora que esse menor chamar eu aí, mano Na hora que esse cara chamar eu Tá ligado? Se aquele cara precisar de mim Pra alguma coisa Algum trabalho sujo Tá ligado, né? Pode chamar que o pai vai Aqui é o nosso canto aqui Onde a gente vai Vai dormir ali Aquela caixa ali Eu já botei meu nome ali Tá ligado? Quem chegar naquela caixa ali Vai como? Já vai ter que trombar comigo Já vai ter que trocar uma ideia Se quiser um pedaço Vai ter que me pagar Tá ligado? Porque ali é só meu Deixa eu guardar meu carro aqui, mano Prontinho Guardei meu carro Mas, mano É isso aí, rapaziada Esse episódiozinho Vai ficando por aqui Tá ligado? Próximo episódiozinho aí, mano Tá ligado? Já vou Já vou logo Gravar o próximo episódiozinho aí Pra não ficar sem vídeo, né, mano? E é isso aí, rapaziada Espero que vocês tenham gostado aí, mano Espero que vocês estejam gostando Na verdade aí Dos nossos episódios aqui, mano E é isso aí, mano Próximo episódio aí Vamos ver se a gente conhece alguém na cidade A gente já sabe onde arruma emprego A gente já arrumou um emprego lá pra gente A gente já tá empregado, então, né? Já tamo trabalhando aí Então é isso, mano É isso aí, mano Tamo junto, é nóis Muito obrigado pra que assistam até aqui Eu vou pro meu cantinho nas caixas aqui, né, mano? Oxi E é isso aí, rapaziada Espero que vocês tenham gostado do videozinho, mano O videozinho foi esse, tá ligado? Tamo junto, é nóis